Boa tarde, galera! Vamos dar um giro nos estaduais pelo Nordeste? Central de Caruaru e Náutico fizeram o primeiro jogo da final do Pernambucano e o placar não saiu do 0x0. As ruas do entorno do Lacerdão se tornaram disputadas. Os torcedores do Agreste queriam ver o Central dar um passo importante para a conquista de um título inédito. Acreditem, até o Sheik apareceu por aqui. Na Oriente Médio é só o que se fala, a patativa. Uau, uau, campeão! Do lado do Náutico, embora os alvirubros fossem apenas visitantes, olha só como ficou o acesso ao estádio. Um verdadeiro mar vermelho e branco. Trouxemos o Recife para Caruaru, meu amigo. Pode respeitar o timba aí, viu? É, mas quando o juiz bota a bola em jogo, é o alvinegro quem toma a iniciativa. Uma falta perigosa, batida pelo Júnior Lemos, para dar aquele frio na espinha timbu. Em mais uma bola parada, os caruaruenses obrigam Bruno a se esticar. É, depois de duas investidas assim, logo veio a bronca do Roberto Fernandes. O time precisava acordar. Foi assim que surgiu o primeiro chute a gol do Náutico. Ortigoça também arriscou. Primeiro desse jeito, e depois desse. Olha que essa veio cheia de veneno contra a meta do goleiro França. O segundo tempo chega e o Náutico com mudanças. Saíram Wallace Pernambucano e Rafael Assis para as entradas de Júnior Timbó e Fernandinho. Mas pensa que isso impediu a patativa de agredir? Nada disso. Pancada de Leandro Costa. Bruno mais uma vez salva. Só que demora pouco para Timbó mostrar que também sabe soltar o pé. O aniversariante do dia, o paraguai Hortigoça, queria balançar as redes como presente. Mas França está batendo. É, Mauro Fernandes viu que era hora de chamar a atenção do elenco, que entendeu o recado. A defesa timbu tem que se virar para impedir o avanço. Em mais uma chance, a bola parada não foi convertida em gol. Ficou assim, 0 a 0. É, 90 minutos não foram suficientes para fazer com que um dos times chegasse com vantagem na partida final. Marcada para o domingo na Arena de Pernambuco, que por sinal já tem mais de 32 mil ingressos vendidos. Agora, segundo o técnico Roberto Fernandes, nenhuma das equipes chega com vantagem para o confronto. O que o Náutico tem de vantagem nessa final é sua camisa, sua tradição e, sobretudo, o mando de campo agora na segunda partida. Verdade, mas o jogo ainda está em aberto. No Paraibano, o Campinense já estava classificado para a final, só esperando o adversário, que saiu da partida entre 13 e Botafogo. Acompanhe. Bastava uma vitória simples e o 13 estaria na decisão. A torcida comprou a ideia. Os alvinegros foram em massa para o amigão na noite do domingo de Páscoa. A novidade era a volta de Reinaldo Alagoano, que formava dupla de ataque com o Tibério, o irmão de Marcelinho Paraíba. Com a bola rolando, o galo tentou dominar as ações, encurralar o Botafogo. Bem posicionado na defesa, o visitante, que jogava pelo empate, ia evitando o perigo e tentando matar o jogo nos contra-ataques. A primeira boa chance veio com o Marcos Aurélio, que deixou o Marcelinho Paraíba para trás e mandou a bomba para uma ótima defesa de Saulo. O goleirão espalmou para escanteio. Três minutos depois, falta para o Belo. Mazinho foi para a bola e cruzou na cabeça de Lula. O zagueirão cabeceou com estilo para abrir o placar e ampliar ainda mais a vantagem. Botafogo, 1x0. O galo partiu com tudo para cima do rival em busca do empate. Nesse chute, Dedé mandou a bomba de fora da área de esquerda e o Saulo, do Botafogo, salvou. Reinaldo Alagoano cabeceou, mas o goleiro conseguiu evitar o gol. Era o último lance do Camisa 9 na partida, porque no intervalo ele saiu para a entrada de Edinho Canutama, que pouco conseguiu fazer pelo galo. O time ia perdendo o jogo e a cabeça. Foram quatro cartões amarelos e um vermelho para Dedé, após agredir o adversário e ainda reclamar da arbitragem. O Botafogo tomou outros cinco cartões amarelos. Chance mesmo na segunda etapa, só essa cabeçada de Leonardo, que o defensor do Belo conseguiu salvar quase em cima da linha. Veja de novo. E nesse chute de Marcelinho Paraíba, que Saulo mandou para esse canteio. No fim, terminou. Botafogo classificado para a decisão. 1-13, eliminado, 0. O primeiro jogo da decisão do Paraibano já acontece na quarta, com o mando de campo do Botafogo da Paraíba. No campeonato cearense foram definidos os dois finalistas. O Ceará, que aplicou uma goleada de 6x0 para cima do Uniclinic, foi derrotado, mas mesmo assim ficou com a vaga. Tudo pronto! Autoriza o árbitro, bola rolando! Em cruzamento para a área, bola perigosa, olha o toque de cabeça, Maciel! GOOOOOOOL! É do Uniclinic! Marciel! E o cruzamento para a área, bola fechada de cabeça, mandou para fora o Leandro Silva! É a cobrança, o levantamento para a área, o toque de cabeça, SPAW! Marciel! Cabeçada quente do Roberto! Agora sim, autoriza o árbitro! Bola rolando para o segundo tempo na Arena Castelão! Aqui a cobrança de falta perigosa, Ricardinho, vem Ricardinho, direto para o gol, SPAW! Marciel! Deu um soco firme nela! Quando é a pita ao árbitro, fim de jogo na Arena Castelão! A partir de quarta-feira, tem a grande decisão do Campeonato Cearense! O Ceará está na final! Show de bola, show de bola! Já o Fortaleza, comandado pelo técnico Rogério Senne, voltou a repetir o placar da primeira partida! Vamos ver os lances! Autoriza o árbitro! Saindo o Fortaleza! São os últimos 90 minutos da semifinal! Floresta e Fortaleza botou na frente! Invadiu o Leonan! Defesa do Mauro, mandando para o escanteio! Primeira boa chegada, o Leonan acelerou tudo que deu! Vamos ver a cobrança do Leonan de pé esquerdo! Gustavo subiu! Mauro manda para o escanteio de novo! Levantamento, Gustavo tentou a pedalada! Vai sobrar para o Edinho de primeira! Gol! Gol! Lançamento, brigou por ela! Carius pegou mal! Vamos ver o Felipe! Gol! Autoriza o árbitro! Começa o segundo tempo! O rebote é do Floresta! Veio por cima, Lucendio está valendo! Bola do Wallace, bolão na área! A chance do Edson! Gol! Escapa de todo mundo, Gustavo livre! É para fazer, Gustavo! Penalte! Ando para a bola lentamente, pé esquego! Gol! Do Fortaleza! O Fortaleza chega à decisão! O primeiro jogo da final entre Ceará e Fortaleza também acontece quarta-feira, às 9h45 da noite, no estádio do Castelão. Vamos falar de campeonato alagoano? Antes da primeira partida da final, Coruripe e Asa se enfrentaram no sábado, para definir quem vai ser o terceiro colocado. Ainda no começo do jogo, o Juliano abriu o placar para o Asa. O Coruripe chegou ao empate, cobrando o pênalti com o Bambam. Mas o Alvinegro voltou a ficar em vantagem com o Romulo. Terminou assim. Asa 2, Coruripe 1. Com esse resultado, o Fantasma garantiu a vantagem de jogar pelo empate. Olha, no final de semana, teve clássico em São Paulo, Rio de Janeiro e até em Londres. Mas quem é alagoano de verdade, tem time para torcer e estava acompanhando a decisão do nosso campeonato estadual, CSA e CRB. Vamos ver como foi? A confiança do torcedor regatiano estava em alta. Antes mesmo de começar a partida, a galera do galo já fazia a festa. O ônibus chegou ao Rei Pelé e com ele os atletas que tinham a missão de continuar com a sequência de títulos do galo, que já dura três anos. Já os torcedores do CSA estavam meio desconfiados. Estou com o pé no chão, tranquilo. Eu não confio em uma vitória elástica, eu acho que o jogo vai ser bem apestado. Mas estou confiado que vai sair com o resultado positivo. E bastou pouco mais de um minuto para o CRB balançar a rede. Veja bem, a bola rolou e rapidinho já estava no fundo do gol. Xandão e Cajuru se complicaram e o William Santana foi esperto. Adivinha só quem colocou para dentro. Tem que dar todos o mérito aos jogadores do CRB, a todo o elenco, a toda a comissão, a todo o pessoal que trabalha no dia a dia do CRB. E se os azulinos já estavam com o pé atrás, a desconfiança virou impaciência. O CRB montou uma retranca e a equipe do CSA começou a arriscar do meio da rua. A outra forma de criar lance de perigo era na bola parada. Nessa daí, Leandro Souza não aproveitou. Etieveria parecia estar tentando de qualquer jeito. Só no primeiro tempo, o meia chutou três vezes de muito longe. De tão longe que parecia desespero. Na volta para o segundo tempo, o CRB continuava se defendendo e o CSA tentando de todo jeito. Mas a impressão era que a bola não ia entrar. A cobrança de falta do lateral Rafinha passou longe. O CRB jogava esperando o outro erro da defesa azulina, que quase aconteceu. E quando o ataque do CSA conseguiu trocar passes na área, Etieveria estava impedido. Tecnicamente, o jogo continuou abaixo. Isso porque a tática do CRB estava funcionando. O azulão não conseguia jogar. E continuava arriscando de muito longe. E não teve jeito para os azulinos. Fim de papo no Rei Pelé. CRB 1, CSA 0. Infelizmente, a gente não conseguiu traduzir essa circulação de bola, essa posse de bola, em chances reais de gols, como a gente esperava. Mas a gente tem agora mais 90 minutos no domingo que vem, para a gente reverter essa vantagem que o CRB leva hoje. Não foi um jogo bonito? Não, uma decisão não é para se jogar bonito. A decisão é para se ganhar. E nós fomos muito, muito felizes. Aproveitamos bem as chances que tivemos. Também poucas. Talvez a única. Mas tivemos a competência de fazer o gol. E depois fomos competentíssimos a defender. É, o CRB tem a vantagem, mas é uma vantagem pequena. Vamos chamar aqui, já está aqui do meu lado, Emerson Júnior. Fala aí, Emerson. Tudo bom, Rafa? Um abraço para você e para os amigos de casa. Olha, o jogo em si foi uma partida muito ruim. Principalmente no que se refere a uma oportunidade de gol. O CRB que já começou o jogo vencendo pelo placar de 1x0. E esse gol você coloca na conta do zagueiro do CSA, o Xandão. E depois passou a administrar o tempo inteiro. O CSA parecia uma enceradeira, circulando, povoando. Com maior posto de bola, mas efetivamente não criou situação de gol. O goleiro do CRB saiu com a camisa limpa. Poderia estar jogando até agora e não fazia gol. O jogo em si não teve a oportunidade. O CRB é uma equipe projetada para se defender. Eu até compreendo que se o CRB fosse um pouco mais ousado, não abdicasse de jogar defensivamente, poderia até ter feito um placar maior. Já que a defesa do CSA passou o tempo inteiro batendo cabeça. Nas poucas vezes que o CRB chegou no comando do ataque, sempre levava, pelo menos, uma perturbação. Teve um lance mostrado agora aí no VT, num lançamento despretencioso, que passou pelo Leandro Sousa, se o Cajuru não sai, ia sobrar novamente para o Neto Bahia. No CSA tem um problema crônico no sistema defensivo, independente do zagueiro que esteja. O Leandro, o Xandão, o Obão, o Roger, o Rony, seja lá o que for, o CSA sempre vai ter esse problema e o CRB se detém a fazer a marcação. Eu disse aqui, inclusive, no nosso programa, que não ia apontar favorito, mas que o CRB tinha vantagem competitiva. Porque o CRB o ano inteiro jogou dessa forma e sempre teve resultado. E o CSA teve altos e baixos. Se continuasse assim, o CRB era franco favorito para ser o tetracampeão e foi o que ocorreu ontem. O CRB, mais uma vez, fez a atuação acanhada, como ele vem fazendo, e teve resultado. E o CSA fez um jogo muito ruim. O CSA era um time sem vibração. E é isso o principal dever, o principal problema, digamos assim, que não só a comissão técnica, como a diretoria, vai precisar resolver para o jogo da volta. O CSA era um time que não vibrava, era um time frio. Isso ficou muito latente ontem. E também teve sorteio da Copa do Nordeste, quartas de final, lá na sede da CBF, agora de meio-dia. Coloca aqui na tela para a gente ver os confrontos. Está vendo aí Santa Cruz e ABC, Vitória e Sampaio Correia, Ceará e CRB e Bahia e Botafogo da Paraíba. Emerson, o que a gente pode esperar do CRB? Na verdade, esse entroncamento, o CRB passando do Ceará, ele pega o vencedor de Botafogo e Bahia, que foi o jogo que nós transmitimos, inclusive, no final de semana. Agora o CRB, ele pega o aniversário até increscente na competição, né? Não só no campeonato do Nordeste, na Copa do Nordeste, como também no campeonato local. O Ceará, ele vem crescendo de produção, começou meio acanhado, mas o investimento que o Ceará fez, já é um investimento que vai jogar a Serie A do Brasileirão. O time do Ceará subiu, o CRB vai ter muita dificuldade. O que se resolve para o campeonato alagoano, até nessa primeira fase da Copa do Nordeste, quando o CRB teve um grupo acanhado, esse futebol de resultado, aplicado pelo técnico Masola Júnior, não resolve não contra o Ceará. O CRB vai precisar mostrar algo a mais para garantir a classificação, jogando do jeito que ele vem jogando, de forma reativa, priorizando o sistema defensivo e abrindo mão de ser uma equipe ofensiva, não passa pelo Ceará, não. Valeu, Emerson. Amanhã, a gente se encontra aqui no mesmo horário, se encontra já aproveitando esse clássico do final de semana. Teremos uma semana, acredito que tensa, principalmente no que se refere ao CSA ter que fazer o placar e o CRB vai fazer toda uma festa, preparando essa festa para o tetracampeonato. É isso aí, pessoal. Amanhã, estamos juntos de novo, hein? Vamos embora!